A gente vai falar da Copa do Brasil, ET. É ontem, né? Jogo de ida do Cianorte, que não se deu muito bem, né? Exatamente. Em Porto Alegre foi lá e veja o que aconteceu. Óbvio, né? Óbvio. Você nem mostrar. Olha o azar do João Gabriel. O Iago ficou com a sobra, a bola desviou no caminho e matou o goleirão que ficou sem chances de defesa. E após boa troca de passes, quase na linha de fundo, o Iago tocou pra trás e Denilson bateu de primeira. Inter 2, Cianorte 0. Entrega a taça, né? Ah, menos, né? Calma.